Olá, meus amores! Hoje é o dia mundial da voz e é um prazer poder participar da campanha Sua Voz Importa. Tenham cuidado com a sua voz. Um profissional qualificado cuidando de você é muito importante para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho, para a nossa forma de se expressar, para a nossa voz cantada, falada. Isso é muito importante. Faça como eu. Eu tenho uma fonoaudióloga que cuida de mim e uma otorrinolaringologista. Esse acompanhamento profissional, ele foi fundamental para que eu melhorasse na minha forma de cantar, né? Porque eu, assim, eu surgia, assim, de repente, aqui na plataforma e eu tinha alguns, assim, alguns medos, né? E isso foi melhorando a partir do momento que eu tive alguém cuidando de mim. Então, assim, acho muito importante e a nossa voz é um cuidado, assim, diário. A gente tem que cuidar diariamente da nossa voz para que a gente tenha um bom desenvolvimento, um bom desempenho.